A margem direita do Rio Amazonas, na ilha de Tupinambara, está Parintins, cidade do Boto, das lendas, do povo feliz e da rivalidade saudável entre bois. Parintins fica a 420 quilômetros de Manaus por via fluvial. O barco é um dos transportes mais utilizados, uma viagem que dura mais de 20 horas. E a maioria das pessoas vem assim, em redes. Alguns tentam ficar em pé, mas todos se ajeitam como podem. Muito cansativo, porque o sábio está vendo que o barco vai muito lotado. A gente não vê a hora de chegar para a gente descansar, ficar à vontade na casa da gente. O município de Parintins faz parte do maior sistema fluvial do mundo, a Bacia Amazônica. Além disso, o Rio Amazonas é o maior em volume de água do planeta. Este ano, diferentemente dos outros, o rio subiu muito. Foi a maior cheia desde a década de 1950. O que é que Parintins tem que outra cidade não tem? Tem a folclórica. São as disputas dos dois bois que tem aqui na cidade. Esse traz mundialmente o pessoal para conhecer. Garantido, caprichoso. Boi, 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 boi. O povo parintinense faz parte da cultura. Então, ele só faz se divertir junto com as pessoas que venham conhecer a cultura da região. Prazer em reconhecer, prazer em estar com você neste momento. Deus te abençoe. Até a próxima, seu Cílio. Até já. Parintins tem uns 100 mil habitantes. Mas na época do festival, esse número praticamente dobra. Já que, sem dúvida, é o período mais movimentado do ano. É conhecida como o mundo das águas. Pois é através destas águas que a cidade se movimenta. O que você acha dessa vida como condutor? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Porque a gente tira o dinheirinho pra manter a vida. Certo? Por quê? Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E depois de tantas horas de viagem, é claro que dá aquela fome. Pois é. Quem desce lá, no caso do Porto, chega aqui em Parintins. E o próprio parintinense tem que tomar café da manhã aqui, ó, no mercado municipal. No café da manhã do Porto, nem se tem pão, queijo, presunto, manteiga, como todo mundo vai acostumado a comer. Tem tapioca, que é muito típico aqui do norte, e do nordeste também, que é aqui do lado. Agora, tudo bem que estômago não tem relógio. Mas sopa no café da manhã? Que sopa é essa daí? É sopa de carne. Você toma todo dia seu café da manhã com alguma coisa diferente? Eu tomo pão com tucumã. Como você prefere comer o tucumã? Ele e o pão esquentado na chapa. Ah, é? Ó, eu vou seguir a dica do meu companheiro. Põe na chapa pra mim. Tá. Tá bem. Ó. Sabe o que parece? Sabe manga desidratada? Eu acho. Você não achou não, mas eu acho. Bom, hein? Dá um cafezinho também. Parintins é cheio de gente interessante. Cidade privilegiada pela quantidade de nativos apaixonados pela própria cultura e que cuida do seu chão e do seu povo desde muito cedo. E o povo parintinense é cheio de particularidades, singularidades. É comigo? Ele é autoridade, sim. Faz parte do Pelotão Mirim, grupo de crianças que aprende com a polícia militar as orientações do trânsito. O Pelotão Mirim envolve crianças de que idade até qual idade, Maggie? De sete anos até dezoito anos. Sete anos, assim, tipo o Christian? Uhum. Qual é o seu sonho? É... ser tripla de um boi. O que você acha que o tripla do boi faz? Como que é o trabalho dele? Ah, a gente dança embaixo do boi, sai a fumaça pelo nariz dele. E depois de tomar café da manhã lá no mercado municipal, quem chega em Parintins e até mesmo os moradores daqui passam na feira do produtor para comprar umas coisinhas e garantir um bom almoço. É o que eu vou fazer. Já arranjei uma sacola e eu vou comprar umas coisas mais diferentes para eu mostrar para vocês e para experimentar, é claro, né? Vamos lá? O que é isso daqui? Isso daí é um abacate regional daqui. Abacate regional? Olha que legal! Você parte um para eu ver como é dentro? Tá. Ah, deixa eu botar aqui em cima. Olha. Ah, então parece o abacate comum. Ah. O sabor é o mesmo também? Um pouco diferente. Eu vou sair gorda esse Parintins. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Me falaram que aqui na sua barraca que tem o jambu e eu estou desconfiada que o jambu é isso aqui. É isso aqui. É isso? Isso. Jambu que a gente usa para o tacacá, que vocês fazem no tacacá. Isso, é o que dá o gosto no tacacá. O que mais que a gente faz com o jambu? O jambu a gente pode fazer também chá para o estômago, ele é bom para o estômago também. Eu consigo comer a folha do jambu assim, pura, sem estar no tacacá ou no chá? Não, porque ela é ácida, ela adormece a boca. Não tem como comer. Ah, então eu não vou comer não? Bom dia, moço. Bom dia. O que é isso aí que eu estava olhando de longe agora? Pé de moleque. Isso aqui é pé de moleque? É. O pé de moleque que eu conheço é aquele que é com amendoim, que fica mais durinho. Não parece uma pizza, é um crepe. É, o pé de moleque da Amazônia é assim, né? Essa massa aqui é feita de que? De mandioca? É de mandioca. Isso aqui é? É a folha da banana. Folha da banana. Para fazer ele no forno, para não queimar, né? Que bacana! Posso pegar essa daqui? Pode. É com castanha do Pará. Isso, castanha do Pará, isso é. Hum! Hum! Tá bom? Depois das compras, do bate-papo, das curiosidades, eu vou para um outro ponto da cidade. de triciclo, que é um dos meios de transporte mais utilizados aqui em Parintins. Vou aproveitar esse que está parado por aqui. E aí, você pode me dar uma carona no seu triciclo? Posso. Carona não, porque eu sei que o senhor cobra. Quanto que o senhor cobra para andar no seu triciclo? Cinco reais. Tá bom. Você não acha que é caro, não? É normal. Eu estou indo para a igreja Sagrado Coração de Jesus. Sábado de Fico? Sim. Me leva lá? Levo. Então vamos, Raimundo. Quero ver se o senhor me aguenta mesmo. Seu Raimundo, aqui chama triciclo ou é tricicleta? Triciclo. Por que algumas pessoas falam tricicleta? Não, porque triciclano, eu chamo de triciclo, né? É o normal. Ah, então o senhor é o triciclo. Nós que chamamos triciclo. Antes de ser triciclano, o que o senhor fazia? Eu trabalhava numa carroça. Com carroceiro, 20 anos. Seu Raimundo, tem que ter muita resistência nas pernas para poder pilotar um triciclo? É, é fantástico. Ou seja, tem prática na triciclo. É? Prática? Precisa? É. Eu não tenho prática não, aliás, eu nunca pilotei um triciclo, mas eu quero pilotar. É? Posso? Pode mesmo. Tem coragem? Tem. Essa é a igreja Sagrado Coração de Jesus. É a mais antiga aqui de Parintins e fica bem em frente ao rio Amazonas. Ela é muito simples, mas muito acolhedora. Essa igreja aqui, a Sagrado Coração de Jesus, era a antiga Nossa Senhora do Carmo, que hoje é a catedral de Parintins e fica lá no centro da cidade. Aliás, Nossa Senhora do Carmo, inclusive, é a padroeira da cidade. As pessoas gostam muito dessa paróquia. Aqui é muito bom de a gente viver. A gente vive realmente em Parintins, as pessoas são muito amigas. E eu gosto muito de Parintins. E aí, seu Raimundo, demorei muito? Só um pouquinho, né? Me leva para outro ponto? Vamos dar um passeio agora? Seu Raimundo, onde a gente está chegando agora? Aqui é a central do artesanato. Ah, seu Raimundo, que ótimo, porque é aqui mesmo que eu quero ir. Diz que aqui tem um monte de coisa bonita e um monte de gente interessante também. O Parintinense é um artista nato e é através destas mãos que a arte ganha vida. Costumamos dizer que todo Parintinense já nasce artista. É uma terapia? Com certeza. Para quem gosta, não é a coisa melhor. Quando o cliente vem comprar, ele diz assim, se tivesse colocado tal coisa aqui, melhoraria ou daria outro efeito. Aí a gente já pega isso aqui e já vai fazendo a ideia do que ele deu, né? Tem para ver se realmente vai ficar. E às vezes fica mesmo. Aqui eu estou fazendo um colar diferente desse aí que você está usando. Então eu vou chegar até mais perto para poder ver. Pode pegar. Com açaí, jarina, pachiúba e tucumãi. Tucumãi parece uma bola de gude. Isso. Ou melhor, uma bola de boliche, por causa dos furinhos. E esse aqui é o colar que eu fiz. Com a ajuda de uma Parintinense. Afinal de contas, o Parintinense, além de ser um ótimo artesão, também sabe ensinar. E aí, Matheus, vou atrapalhar um pouquinho o seu trabalho. Posso? Você está bem? Tudo bem, sim. Eu andei aqui pela Central e vi que tem um monte de trabalho de seus. É, tem algumas obras nossas aqui. Quanto tempo que você trabalha com telas, que você pinta telas? Olha, eu trabalho com tela já há 17 anos. Tive essa oportunidade de ser autodidata. Eu dou aula de artes plásticas numa escola de Ossé, na Cádia Acolhida, que eu trabalho com alunos de 12 a 17 anos. Matheus, então você nunca teve um professor? Não, infelizmente não. É puro instinto? Puro instinto. Muito obrigada, Matheus. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você também. Tá bom? Ok. Bom trabalho aí, a gente se encontra. Ok. Tchau, Matheus. Tchau. Cidadela cheia de particularidades. Ilha que encanta qualquer visitante. Povo alegre, hospitaleiro, cheio de devoção. O modo que o parintinense vive é simples, mas fruto de uma cultura mágica. Difícil de explicar, mas tão eficaz que tem gente que sobrevive dessa magia. São umas moças que fazem remédio com erva? Isso aí tem. Nossa, aqui? Ah, você tá brincando, seu Raimundo? Aqui do lado? Ah, seu Raimundo, só me deixa aqui. Seu Raimundo, nosso passeio foi ótimo, adorei conversar com o senhor. O senhor tem um papo excelente, viu? Deus te acompanhe, tá bom? Olha, dizem que aqui tem umas feiticeiras muito faladas em Parintins. Não sei se existe magia, mas eu só sei que há quase 20 anos, se não mais de 20 anos, elas fazem remedinhos com ervas, com ervas medicinais. Olha, e falam que tem poção para tudo quanto é doença. Vamos ver? Logo aqui na frente da casa, é onde são vendidos os produtos feitos com ervas medicinais. Você é a Daniele? Sim, Daniele. Dani, quem tá com dor de cabeça, pode vir aqui. Você tem um remédio? Temos, na hora. A gente tem a cintura de castanha, né? Serve para dor de cabeça, sinusite, espirro. Eu tenho andado tanto por Parintins, minha amiga, tô com uma dor na coluna. Você tem alguma coisa? Temos. O comprimento da banha de sucuriju. Banha de sucuriju? E onde são feitos esses produtos, essas pomadas, os sabonetes? Bom, a gente fabrica aqui mesmo. Aqui? Uhum. Onde? O mínimo em laboratório que nós temos aqui em casa mesmo. A senhora que é a dona Fátima, a mãe da Dani? Sou eu mesma. Chefe das bruxinhas. Dona Fátima, o que acontece aqui no espaço? Aqui nesse espaço? Aqui é o espaço que nós fabricamos aqui os remédios. O que ela tá fazendo? Uma pomada de unha de gato. Pra que serve? Serve pra reumatismo, serve pra dores musculares. Vem gente de tudo quanto é canto aqui pra buscar cura de alguma doença. Vem. Tem vindo gente de tudo quanto, principalmente no período do festival. Aqui a gente recebe pessoas de todos os níveis, né? Eu ouvi dizer que a dona Rosa conhece todas essas ervas aí. Ela conhece. Isso aqui é... Saratudo, né? Saratudo, saratudo. Isso aqui é uma vaca. Isso aqui é... E pra aguentar o pique até o fim do festival, as meninas feiticeiras me indicaram desse fortificante de mururé com vinho. Diz que é um energético natural. Parece mesmo que as pessoas aqui de Parintins têm dons muito especiais. E agora eu vou conhecer gente tão interessante quanto as meninas feiticeiras. E também vou conhecer outros pontos aqui da cidade com outro meio de transporte muito utilizado pelos parintinenses. O mototaxi. Agora, com o que você ganha, dá pra viver bem em Parintins? Olha, tem dias que dá, tem dias que não dá. E isso, tudo isso depende do movimento. Chegamos. Aqui que é a Praça Digital. Aqui é a Praça Digital. Estamos no meio da floresta amazônica, mas nem só por isso a tecnologia não chegou até aqui. Apesar do lado rústico, o Parintins tem uma praça digital, que por sinal, é a primeira do Brasil. Por dia, dezenas de pessoas dos mais diversos tipos de idades vêm pra cá se conectar com o mundo. Eu agora vou me aproveitar da comida do parintinense, que inclusive tem as mãos abençoadas também para cozinhar. Eu nem preciso dizer, mas eu vou dizer, que o peixe é o protagonista dos pratos aqui de Parintins. Inclusive, eu já pedi um prato aqui nesse restaurante. Gente, mas é comida demais. Esse prato que eu pedi, me parece que tem coisas bem típicas daqui, né? Isso. Quem que fez esse prato? Eu. Você? Você que fez esse prato? Foi. Então, senta aqui. Senta aqui, que hoje você é meu convidado. Como se chama? Paulo. Paulo, você criou esse prato e você fez esse prato agora. Isso. Esse prato eu criei, porque a nossa cidade é uma cidade turística. E as pessoas que vêm de fora gostam mais das coisas que é da natureza, que é do Amazonas. Então você vai me contar o que tem aqui, o que a gente vai comer. Esse aqui é o bolinho de piracuí, camarão, alho e óleo, mandioca, que é a macaxeira, abacaxi, filé de peixe, banana e queijo coalho. Esse bolinho parece com um bolinho de bodó? Isso. Sensacional. A Parintins é uma cidade onde é muito constante, os turistas, os cruzeiros e tudo. Aí eles querem saber do produto da nossa região. E esse suquinho? É de cupuaçu. Hum, eu amo cupuaçu. Tá bom comer de verdade? Depois do almoço, o caboclo, como os nascidos em Parintins gostam de ser chamados, tira um cochilo pelas praças. Parintins é cheia de personalidades e de mitos. Meu nome é Francisca, meu apelido é Fábio. 16 anos eu comecei a pescar. Uma menina, mocinha mesmo. Pescava com meu pai, pescava com meu marido, pescava com meus irmãos. De lá eu passei a pescar com os filhos. Nós pegávamos as tuneladas de surubim, aí essas tuneladas de surubim nós conseguimos comprar dois motores. Fábio primeiro e Fábio segundo. De lá o meu marido morreu, só fico eu. Qual é o peixe que a senhora mais gosta de pescar? É o tabaquinho e o peixe liso, só peixe pesado. Peixinho eu não gosto de pescar. Peixinho é só pra comer. E eu te dei um abraço, a senhora tá tão cheirosa. É, mas eu tenho a hora de me cheirar quando eu saio, né? Quando eu vou nas festas, que eu gosto muito de dançar. O que que a senhora gosta de dançar? Só forró. Muitos homens pegam no pé da senhora lá no forró? Acho que pega. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Olha, aqui já tá até dançando. E o que que a senhora já viu, assim, de diferente rio afora? A tal da cobra grande a senhora já viu? Boa, a cobra grande. A cobra grande. A cobra grande, o Dan não vi, não é? Mas teve um primo meu que ele sumiu lá. Nesse lago, que é Lago Criador. No verão, só fica mesmo o poço do lago. Que ele sumiu, ele foi botar malhadeira e ele não voltou mais. Quando fui no outro dia, foram procurar, só acharam a canoa dele. E nós calcula que é a cobra grande. Quando meu marido morreu, eu não senti muito, né? Agora meu pai, minha mãe, eu senti. Você tem saudade? Ah, eu tenho. Eu disse, por que então que a gente é assim, né? Por que que a gente não é igual a Cristo? Morreu e viveu, né? E a gente não... A gente vai e não volta mais. E olha só como o dia a dia dessa gente é simples, mas muito gostoso. Não é muito melhor assistir televisão assim? Pois é. Essa ideia quem teve foi a dona Paci e o seu Eloy. Há muito tempo e já virou tradição. Toda noite vocês colocam as cadeiras aqui fora e a família inteira, né, dona Paci? Todo tempo tá chegando visita, né? Tem muita gente pedir pra morar aqui, passar um dia, dois amigos, né, que chegam. A gente já fez assim, justamente pra não ficar assim, muito assim, fechado. Ficar todo exposto mesmo assim, à vontade, né? O que vocês fazem quando chove? Aí a gente fica tudo ali dentro. Porque tem uma varanda também, à frente da televisão. Tem, tem. A gente abre todas essas portas aí, com a televisão aí, fica aí. Vocês foram espertos, vocês já construíram a casa pensando assim, né? Isso, foi. As crianças, os vizinhos que chegam, as pessoas vão passando, também disparam pra assistir. E quem caminha por Parintins de noite se depara com um monte de delícias. Eu, por exemplo, vim pelo cheirinho de peixe. Sabe o que acontece? Alguns moradores fazem um peixinho na porta de casa, daí passa um, passa outro, sente aquele cheiro bom, quer comprar o peixe e descobre que não é pra ser vendido. A gente fazia nossas festinhas, beira de rua, tomando aquela cervejinha. Aí a gente começou a assar a bisteca, essas coisas pra gente comer, né? Aí o pessoal ficava passando e perguntando se era pra vender. Aí a gente dizia, não, não é, é só nossa festa mesmo. Aí a pessoa que vinha comprar, ficava olhando, né? E ia embora. Ia embora, não dá pra vender. Mas aí, como a senhora tá vendo, a gente tentou fazer pra vender e deu certo. E estamos aí, até hoje. Agora, qual o peixinho que o parintinense faz na porta de casa? Curimatã. O matrinchã, a gente assa também o tambaqui, jaraki. O curimatã e o matrinchã foram os únicos peixes que até agora eu não comi. E que eu vou comer agora. Porque eu vim pelo cheirinho do matrinchã principalmente, né? Já que era ele que tava ali na brasa e é ele que tá sendo servido agora pra gente. E esses acompanhamentos são os acompanhamentos tradicionais de um peixinho? Tradicionais. Ali é o baião de dois. Temos a salada, a farofa. Essa aqui é a farinha de mandioca, principal alimento do povo do Amazonas, povo do Norte, né? Fernando, agora que virou comércio de verdade, aquelas pessoas que antes passavam querendo filar o seu peixinho, o peixinho da sua família na porta de casa, são seus clientes? Hoje são meus clientes. Então deu certo. Quando as pessoas chegam, perguntam até pra vender, com certeza, meu, pode comprar o seu peixe. Então vamos comer. Agora é minha vez de filar o seu peixinho. Agora vamos comer. Fernando, esse peixe está divino. Agora, aqui em Parintins, meu amigo, convenhamos, tudo termina com tacacá. Aqui em Parintins, tudo termina no tacacá, mas a festa dos bois começa aqui. Esta catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da ilha, divide a cidade em azul e em vermelho. É incaprichoso e garantido. Rivalidade que no lugar de confusão promove um emaranhado de cores, inspira toadas e faz Parintins exalar uma energia singular que só mesmo quem vem para o festival é capaz de sentir. Música Música Legenda Adriana Zanotto